Comigo pra balada É por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira E vem, se te pego você me pega Se me pega eu te pego Que loucura, que delícia Acredita que hoje tem Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Pô de ti, é anulável como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Vem comigo pra balada Tô nem aí pra nada Hoje vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Só de sentimento, vamos curtir o momento Ninguém é de ninguém, a onda agora é liberada Por isso que eu vou pra lá, por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e beija Se pega, você me pega, se pega, eu te pego Que loucura, que delícia Acredita que hoje tem Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Puxa a garra e beija, se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Puxa a garra e beija, se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Puxa a garra e beija, posidinha no lábio como quem deseja Puxa a garra e beija, se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Puxa a garra e beija, posidinha no lábio como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Eu sei que tudo mudou De rolê tudo mudou Disse que agora mudou Que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Dia foi amada, mas não adianta nada Escreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem é um sorriso no rosto E ela vem com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas ameja tê-la Me usiva esse batom e vem cá, deixa eu ver Eu vou aumentar esse som e deixar se envolver Ela namora a lucidez e mais uma vez Tá soltando a rua, tá louca na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sono, sem compromisso E amanhã é mais um dia de como tudo mudou Ela disse que coração não tem dono Deixa triste, é preciso ver mais que abandone Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Dia foi amada, mas não adianta nada Escreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem é um sorriso no rosto E ela vem com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas ameja tê-la Um celular retocando o batom Vendo as mensagens que acabou de ler Um gol, isso que foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só Mas não sem ninguém E sei que o amor já foi melhor E hoje o melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Escreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem é um sorriso no rosto E ela vem com o seu jeito que ninguém entende Mas ameja tê-la, mas deseja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Você tem roupas pra uma cidade inteira Tem sapatos que não dá pra contar Joia, carros e apartamentos Tudo que o dinheiro possa comprar Ele te dá tudo, inclusive nada Você vive no luxo, sozinha e trancada Você não pode ter amigos nenhum Enquanto ele passa noites em claro E quando chega, agrede você De qualquer forma, tá tudo errado Acabar com isso, pode sua história Eu estou aqui com você Vem comigo agora Deixa a casa e o carro, deixa ele Qualquer coisa que pertença a você E as coisas que ficaram no AP Isso é o de menos, deixa que eu resolvo pra você Suas joias e até o seu cachorro Vem comigo só com a roupa do corpo O que passou, já pode esquecer A felicidade está esperando por você Deixa a casa e o carro, deixa ele Qualquer coisa que pertença a você E as coisas que ficaram no AP Isso é o de menos, deixa que eu resolvo pra você Suas joias e até o seu cachorro Vem comigo só com a roupa do corpo O que passou, já pode esquecer A felicidade está aqui esperado por você Aqui esperado por você Acabar com isso, pode sua história Eu estou aqui com você Vem comigo agora Deixa a casa e o carro, deixa ele Qualquer coisa que pertença a você E as coisas que ficaram no AP Isso é o de menos, deixa que eu resolvo pra você Suas joias e até o seu cachorro Vem comigo só com a roupa do corpo O que passou, já pode esquecer A felicidade está esperando por você Deixa a casa e o carro, deixa ele Qualquer coisa que pertença a você Qualquer coisa que pertença a você E as coisas que ficaram no AP Isso é o de menos, deixa que eu resolvo pra você Suas joias e até o seu cachorro Vem comigo só com a roupa do corpo O que passou, já pode esquecer A felicidade está aqui esperado por você Aqui esperando por você Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca Mas só de castigo vai se apaixonar Chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca A química é louca É paranormal Do além, do além Se eu desci pro seu corpo E você tem manual Vem que vem, vem que vem Te liguei telefone Deu caixa postal Mas eu não te esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Você me fala que não E eu te mostro que sim Você duvida se é bom E eu te provo no fim Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Sei que você não aceita Senha, se tu vier Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Mas só de castigo, menina vai se apaixonar Mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Mas só de castigo, menina vai se apaixonar A química louca é paranormal, do além, do além Eu desci pro seu corpo e sentei manual, vem que vem, vem que vem Te liguei o telefone e deu caixa postal, mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Você me fala que não, e eu te provo que sim Você duvida se é bom, e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garota, eu sinto no ar Sei que você não aceita, sem antes de tu brilhar Tô chegando, hein, que que é isso, hein, coisa louca Eu tô chegando, hein, que que é isso, hein, coisa louca Mas só de castigo vai se apaixonar, mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, mas só de castigo o menino vai se apaixonar Mexe, mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, mas só de castigo o menino vai se apaixonar Tô chegando, hein, que que é isso, hein, coisa louca Só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein, que que é isso, hein, coisa louca Mas só de castigo vai se apaixonar Eu te disse que eu era inocente, baby Nunca dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e peguei sua mão Mesmo suspeitando que você diria não Não me importei, me dediquei de coração Depois do mundo eu não quis saber Porque o meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Te dei minha vida, fiquei do seu lado Caiu no mundo de ilusão Mas mesmo assim eu não deixei de ser vilão Então agora não me toque Não quero saber de mentes, não me toque Não quero saber de abraços, não me toque Não quero saber do seu amor Não me toque Não quero saber de mentes, não me toque Não quero saber de abraços, não me toque Não quero saber do seu amor Eu te disse que você era inocente, baby E fui sincero E não deu nenhum motivo pra desconfiar Não me largou na mão Deixou o vazio no meu coração Mesmo assim te perdoei, te amei Te entreguei minha vida, fiquei do seu lado Mas não sabia que era o cara errado E agora vejo que isso tudo foi em vão Não quero saber de beijos, não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Não quero saber se faz bem, não quero saber se faz mal Eu vou te dar meu coração Não quero saber se faz bem, não quero saber se faz mal Não quero saber se faz mal Deixa, agora deixa ir Vai em paz Vai em paz Eu não tô lendo em paz Pode, agora pode, agora pode Agora pode Vai em paz Vai em paz Vai em paz Vai em paz Não quero saber se faz mal 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 Não quero saber se me faz mal Não quero saber do seu amor Deixa, agora deixa, agora deixa ir Não quero saber do seu amor Eu tava no flux, avistei a novinha no grau Eu tava no flux, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Ela quer um cara que cuide bem dela E que trate ela, feito cinderela Que faça feliz, como sempre quis Que chame de amor, ter carinho e flor Que cole baixinho em seu ouvido Que corre perigo de roubar um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal De falar desse jeito tá legal Com a novinha no grau De verão não faz mal, novinha no grau É interessante seu jeito Juntando sua forma perfeita Talvez eu pareça o careta Mas sou diferente de todos os caras que você já conheceu Quero te fazer uma proposta Que tal você e eu? Que cuide bem dela E que trate ela, feito cinderela Que faça feliz, como sempre quis Que chame de amor, ter carinho e flor Que vale baixinho em seu ouvido Que corre perigo de roubar um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal Fala desse jeito tá legal A novinha no grau Ó, 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 óó, ó, óó enzymes No grau Feche o camarote, é suíço com água de cor Passei no Ferrari, ela disse que vim que é cheiroso Tá doendo meus braços, ela disse que vim que é chavoso Ela firmou e confirmou Hoje eu tô nojo de áudio de tênis novo Hoje eu tô nojo da money rolexou Hoje eu tô nojo, elas vêm na captura Porque sabe que tem também a mil e cem Hoje eu tô nojo de áudio de combriu absurda Hoje eu tô nojo, mextel tá na cintura Hoje eu tô nojo, elas vêm na captura Porque sabe que tem também a mil e cem Hoje eu tô nojo Dois e manda a nave, cilindrada é logo mil e cem Mete o Nike, Mola, Mextel, a corrente também Traquei no baile, fila, coche, cordãozão de ouro Cuidado fiel que as valentinas tão de ouro Feche o camarote, é suíço com água de cor Assim o Ferrari, ela diz que vi quem cheirou Tato em meus braços, ela diz que vi quem já vou Ela firmou e confirmou Hoje eu tô nojo de áudio de tênis novo Hoje eu tô nojo de money rolexou Hoje eu tô nojo, ela vêm na captura Porque sabe que aqui tem também a mil e cem Hoje eu tô nojo, já vi como é absurda Hoje eu tô nojo, Nexpel tá na cintura Hoje eu tô nojo, elas vêm na captura Porque sabe que aqui tem também a mil e cem DJ Cosminho e Paulinho É que essa mina é muito louca, é dona da porra toda Doida, louca, louca, deixa recalcada Doida, louca, louca, deixa recalcada É que essa mina é muito louca, é dona da porra toda Doida, doida, deixa recalcada Doida, louca, louca, deixa recalcada Doida, ela não chega, ela causa, ela chama atenção O perfume dessa mina é já lá no salão Ela é dona da riqueza e abusa das grifes Ela não nasceu pobre, ela já nasceu chico É limbo de ruiz, camarote a revipo Começando a balada, terminando a suíte É por isso que eu digo, essa mina ela é louca Eu falo pra geral, é dona da porra toda Essa mina é muito louca, é dona da porra toda Louca, louca, deixa recalcada Doida, louca, louca, deixa recalcada Essa mina é muito louca, é dona da porra toda Louca, louca, deixa recalcada Doida, louca, louca, deixa recalcada Doida É que essa mina é muito louca, é dona da porra toda Louca, louca, deixa recalcada doida Louca, louca, deixa recalcada doida É que essa mina é muito louca, é dona da porra toda Louca, louca, deixa recalcada doida Louca, louca, deixa recalcada doida Ela não chega, ela causa, ela chama atenção O perfume dessa mina exala no salão Ela é dona da riqueza e abusa até os grifos Ela não nasceu pobre, ela já nasceu chico É de bugirruíço, camarote, arepipo Começando a balada, terminando a suíte É por isso que eu digo, essa mina ela é louca Eu falo pra geral, é dona da porra toda Essa mina é muito louca, é dona da porra toda Louca, louca, deixa recalcada doida Louca, louca, deixa recalcada doida Essa mina é muito louca, é dona da porra toda Louca, louca, deixa recalcada doida Louca, louca, deixa recalcada doida Dois cedos e check-in dance, dilui com água de coco Não bebo pra ficar bom, bebo pra ficar bem louco Piscina, casa de praia, deixa as piranha à vontade Tando palhinha da check, em brasa da de selvagem Emissadei, hidropômico, borracha, alecrim Tos em todos, tô suave, na nave, japonês Coloca todas bandidas, especialmente as que transam Sem perrego, sem codoço, proibido de amar Chama todas as meninas, não quero saber de pilantra Incomodado, que da nossa vida quer cuidar Os quatro erros, sou louco, mas louco consciente Faço um more, eu more, não faz a meia merda Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria Que amanhã pertence a Deus, então viva a vida Quanto eu sou louco, mas louco consciente Faço um more, eu more, não faz a meia merda Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria Que amanhã pertence a Deus, então viva a vida Dois dedos de equidete, dilui com água de coco Não bebo pra ficar bom, bebo pra ficar bem louco Piscina, casa de praia, deixa as piranha à vontade Bando palinha, dá check, entra as odades selvagens M só tem hidrofome com borracha De alecrim, tozei todos, sou suave Na nave japonesinha, convogador das novinha Especialmente as que transam Sem perrego, sem fudor, são proibido de amar Chama toda a menina, não quero saber de pilantra Incomodado, que da nossa vida quer cuidar Os quatro erros, sou louco, mas louco consciente Faço um more, eu more, não faz a meia merda Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria Que amanhã pertence a Deus, então viva a vida Eu sou atuente, sou louco, mas louco consciente Faço um more, eu more, não faz a meia merda Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria Que amanhã pertence a Deus, então viva a vida Falei o brinde estilizado Tô na pegada do mala Hoje é sexta-feira, vou tomar no professor Acorda galera, o fim de semana chegou Vamos encontrar no posto de gasolina Amanhecer no dia, eu levo a tomar no dia Hoje é sexta-feira, vou tomar no professor Acorda galera, o fim de semana chegou Vamos encontrar no posto de gasolina Amanhecer no dia, eu levo a tomar no dia Só no titia, só no titia Só no Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Hoje é sexta-feira eu vou tomar um professor Acorda a galera, o fim de semana chegou Vamos se encontrar no posto de gasolina Amanhecer o dia, bebendo, tomado, vinga Hoje é sexta-feira eu vou tomar um professor Acorda a galera, o fim de semana chegou Vamos se encontrar no posto de gasolina Amanhecer o dia, bebendo, tomado, vinga Só não se disser, só não se disser Eu, boy, as novinhas do posto, tomado, vinga Só não se disser, só não se disser Eu, boy, as novinhas do posto, tomado, vinga Só não se disser, só não se disser Eu, boy, as novinhas do posto, tomado, vinga Só não se disser, só não se disser Eu, boy, as novinhas do posto, tomado, vinga Paulinho Brito estilizado É na pegada do mala Paulinho Brito estilizado É na pegada do mala Tô com fome, quero leite Qualquer coisa que me cura essa ressaca Quero franquete com maionese Qualquer coisa que me cura essa ressaca Quero batata ou ovo frito A minha fome tá maior que a do medigo Qualquer coisa quente, eu sou insistente Bom, mano, levanta e faz comida pra gente Mas ela só reclama, só estava na cama Que a gente é folgado e só toma cana Tô com fome, quero leite Qualquer coisa que me cura essa ressaca Quero croquete com maionese Um pouquinho de costela com pimenta Quero batata ou ovo frito A minha fome tá maior que a do medigo Qualquer coisa quente, eu sou insistente Como a levante faz comida pra gente Ela só reclama, já estava na cama Que a gente é folgado e só toma cana Tô com fome, quero leite Qualquer coisa que me cura essa ressaca Quero croquete com maionese Qualquer coisa que me cura essa ressaca Quero croquete com maionese Quero batata ou ovo frito Quero batata ou ovo frito A minha fome tá maior que a do medigo Qualquer coisa quente, eu sou insistente Uma levante faz comida pra gente Uma levante faz comida pra gente Mas ela só reclama, já estava na cama Que a gente é folgado e só toma cana Tô com fome, quero leite Qualquer coisa que me cura essa ressaca Quero croquete com maionese Um pouquinho de costela com pimenta Quero batata ou ovo frito Quero batata ou ovo frito A minha fome tá maior que a do medigo Qualquer coisa quente, eu sou insistente Uma levante faz comida pra gente Ela só reclama, já estava na cama Que a gente é folgado e só toma cana Música Vem comigo pra balada, tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Sem esse sentimento, pouco tiro o momento Ninguém é de ninguém, a onda agora é liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e vem Se pega você me pega, se me pega eu te pego Que loucura, que delícia, acredita que eu não tenho Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Pô de ti, anulável como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Pô de ti, anulável como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Vem comigo pra balada, tô nem aí pra nada Hoje vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Só de sentimento, vamos curtir o momento Ninguém é de ninguém, a onda agora é liberada Por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e vem Se pega você me pega, se pega eu te pego Loucura que Deus acredita em todos Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Podidinha no lábio, como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Podidinha no lábio, como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Poxa a garra e beija, positinha no lábio como quem deseja Puxa a garra e beija Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Poxa a garra e beija, positinha no lábio como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Legenda por Sônia Ruberti